Fala galera da Correio ao Parque, tudo bem com vocês? Pois é, eu sei que meu áudio está um pouquinho ruim, segura que você vai entender o motivo que você já deve ter visto na thumbnail desse vídeo. Eu comprei um microfone novo, que é um microfone direcional gamer, que é o Ampli Game da Fifine. É um microfone top que está sendo muito falado nos últimos tempos, nos últimos seis meses, eu não sei a data exata que ele foi lançado, mas aí eu já comecei a ver a galera comprando, a galera utilizando, e eu vi uma diferença absurda para um microfone com um preço reduzido. Por quê? Preços de microfones hoje em dia, bons, são mil reais. Eu falei assim, poxa, eu não vou comprar um microfone de mil reais para gravar vídeos. Não que vocês não mereçam, mas eu não vou ficar falando muito na cabeça com esse áudio horroroso que vocês estão me escutando, já vou pegar aqui, já vou abrir a caixa, e com ele eu vou mostrar tudo para vocês. Beleza? Bom, e antes mesmo de já desmontar essa caixa, já mostrar tudo que tem aqui dentro, eu resolvi pegar o meu fone de ouvido, que esse foi o grande motivo de eu não querer gravar... De eu não querer gravar não, perdão. Esse foi o grande motivo de eu comprar esse microfone, é de não querer usar o fone de ouvido para gravar vídeos para vocês. Então, essa foi a opção que eu encontrei, espero que seja excelente, vou testar aqui no primeiro vídeo com ele para vocês, eu ainda não liguei no meu computador, não fiz o teste, e eu vou mostrar para vocês utilizando esse microfone aqui, já já a gente liga ele. Beleza? Vamos lá. Aqui tem a caixa dele, a gente tem algumas informações aqui iniciais, né? Uma caixa boa, ele veio muito bem embalado, tá? Deixa eu dar uma mutada no meu microfone, no meu som aqui, para não ficar dando barulho de notificação. Nós temos um ampli game aqui, e lembrando que ele é RGB, tá? Vou abrir a caixa com vocês, vou virar a câmera aqui para a mesa, para mostrar o que vem dentro dessa belezinha. Bom, vamos lá. Logo na hora que a gente abre a caixa, aqui, vem com um adesivo, vem um com um QR Code, adesivo não, com um QR Code, se você precisar de alguma coisa da FIFINE, você tem aqui, tá? O QR Code está aqui do lado, já deve entrar no site direto deles, e vem um manual do usuário, User's Guide, aqui, te explicando como que você monta e para que serve o quê. Um manualzinho top aí, para você entender as funções desse microfone. Vem uma proteçãozinha aqui, bem boa, igual eu falei para vocês, ele vem muito bem embalado, e a qualidade é excelente, pelo visto, tá vendo? E aqui, numa espuma modelada, vem o microfone. Então a gente já tem, em primeira mão aqui, um tripé, que é muito bom, muito bom mesmo, é um tripé bem rígido, ele tem uma trava aqui, ó, para não abrir, ele não fecha, você tá vendo? Eu tô segurando bem firme aqui em cima, ó, e eu tô apertando aqui, ele tem que fazer uma relativa força para ele poder fechar, tá? Vou deixar aqui do lado, ele fica assim. Tem aqui também um fio para o microfone, com a cordinha da FIFINE. É um fio que vem USB normal para USB tipo C, mas não se preocupe, a USB normal tipo A, se não me engano, é ela que liga no computador. Então é bem tranquilo aí. O fio, são dois metros de fio, então dá para você aí utilizar num espaço bem grande, se seu gabinete estiver longe. E aqui temos a cereja do bolo. Olha que microfone, que construção fantástica. Deixa eu passar essas embalagens aqui para o lado, essas caixas aqui para o chão, para sobrar espaço na mesa. Então vamos lá. Basicamente esse é o microfone. Ele é um microfone onde ele capta a maior parte do áudio aqui, e o ruído que está na parte de trás, ele exclui, ele oculta, para não poder ficar dando chiado e etc. Então nós temos ele num suporte normal, que eu não sou especialista em microfone, então eu não vou saber que suporte que é esse, mas ele é preso por gominhas aqui. Então ele fica relativamente solto, mas bem firme, bem firme mesmo. Aqui nós temos um filtro pop-up, para não dar esse barulho de P e B. Na hora que você fala essas letras, você emite um ar, e esse ar bate aqui e é dissipado, então não dá aquele estouro no som na orelha de vocês, que provavelmente está dando isso aí com esse fone de ouvido que eu estou. E aqui você tem um adaptador para poder encaixar nesse fone, beleza? Vou encaixar aqui rapidinho para deixar ele fixo, para vocês entenderem quais outras funções ele tem. Muito simples, é uma rosca aqui embaixo, do tamanho dessa rosca aqui, basta você enroscar, obviamente, e já fica 100% apoiado. O tripé é bem mais pesado que o fone, tá? Ah, Leandro, mas é muito pesado? Não, não é muito pesado. É um peso assim, sem problemas, digamos. Você pode fechar ele aqui assim, deixar ele mais altinho, certo? E... Boa! Aqui, apertou aqui do lado, fechou. Nós temos aqui em cima um mute. Eu estou com uma luz bem aqui em cima, mas tem um símbolozinho de mute. Ele é touch. Ele é bem levinho mesmo, um toquinho que você dá, ele já muta. Ele tem um RGB no qual eu vou ligar e vou mostrar para vocês. O RGB não desliga. Então quem fica incomodado com luzes passando aí, pode ser um problema. Para mim não é um problema, beleza? E aqui embaixo, você regula a altura do microfone. Então você pode aumentar e abaixar. Quanto mais você aumenta a captação de áudio, mais você aumenta a captação de ruído. Então o ideal é que você mantenha ele... Deixa eu voltar a câmera aqui para vocês. O ideal é que você mantenha ele o mais próximo da sua boca possível e abaixe essa captação de áudio, né? Aqui na frente nós temos o escrito da Fifine e a logo deles é esse rostinho feliz, que é bem simpático. Então eu vou pegar o cabo, sem corte, sem nada, tudo diretão e vou ligar ele aqui para vocês verem como que ele fica. Pode ligar em qualquer porta USB. Esse microfone também serve para você ligar no celular direto. No caso meu é um USB-C. Então se você tiver um cabo que é USB-C para USB-C, você pode plugar os dois que ele funciona de forma direta. Então pegou. Liguei meu cabo em qualquer USB do meu computador. Não é do monitor, tá galera? Do computador para ele reconhecer o microfone. Quando você liga aqui atrás, eu vou ficar sem falar agora, pode dar algum problema no áudio. Portanto, vou dar uma pausazinha, ver se está tudo certo e volto. Então ligou aqui atrás, portinha USB, ele já vai acender uma luz. Pronto, galera. Já estou com o Fifine aqui, com o Ampli Game. Já estou com ele ligado. Então já me fala se ficou bom, se ficou ruim o áudio. Deixa o joinha. Se inscreva no canal aqui embaixo se estiver gostando desse vídeo. Ative o sininho das notificações. E se você quiser realmente me ajudar e falar assim, graças a Deus, Leandro, esse microfone melhorou muito a qualidade do seu canal. E vou recomendar aos meus amigos, tanto os seus vídeos quanto esse microfone. Link está na descrição aqui embaixo. E compartilhe com seus amigos. Fechou? Esse é o som do Fifine. Então você tem ele aqui. Ele tem esse LED que fica ciclando, tá vendo? Não tem uma cor fixa. Poxa, Leandro, tem algum drive? Poxa, Leandro, tem algum drive que eu consigo mudar esse LED RGB? Porque meu computador é todo verde. Dá para eu pôr ele verde também? Não, não dá. Ele fica no ciclo. Fica cíclico, né? Digamos assim. Aqui em cima nós temos um botão de mute. E essa é a única maneira de você efetuar alguma alteração nesse RGB que está aqui. Você dá um clique. Eu estava falando com ele desligado. Quando você clica, é um touch, não é botão. É um touchzinho muito sensível, é muito bom. Ele apaga o LED. E apagando o LED, você identifica que a sua voz está cortada. Certo? Então, assim, considerações finais. Eu acho que ficou excelente pelo que eu já ouvi aqui nesse exato momento entre um vídeo e outro que eu dei esse corte e eu escutei o áudio. A diferença para mim foi muito grande. Não vou falar o valor do produto aqui, porque com a alteração do dólar varia muito. Vou deixar o link do meu site na descrição. E é isso. O áudio melhorou pra caramba. Eu vou implementar ele aqui no meu setup agora. Já está implementado. Esse é meu primeiro vídeo com ele. E eu vou comprar um braço pra ele. Desses braços que eles ficam ou nessa posição ou fica nessa posição. Pra ele não ficar na mesa. Mas porque eu acho bem legal assim. Eu tenho espaço pra pôr e pode ficar mais próximo da boca sem que nenhum fio fique passando na mesa. Beleza? Meu nome é Leandro. Eu sou da Go Hero Parts. Eu vou ficando por aqui. E fui. E eu vou ficando por aqui. Obrigado.